Música Oi gente, aqui é a Bicero, muito antes de dar mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série Hardcore aqui no canal, tranquilo? Então ok galera, estamos full Iron e a gente combinou, a gente tá em calma e a gente conversou e falou assim, beleza, agora vamos se matar, velho, agora vamos se matar Então eu vou tomar muito cuidado e eu acho que eu já vou encantar as minhas coisas, porque é muito perigoso a partir de agora, cara, é muito perigoso Então, vamos lá, deixa eu já fazer uma crafting table, eu acho que eu vou fazer uma encantement table mesmo, deixa eu ver se eu lembro como que faz uma encantement table Se eu não me engano é assim, assim e assim, não, é assim, calma, 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 lembrei, lembrei, é assim, é assim, é boa, 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 é assim mesmo, é assim mesmo Então de boa, vamos botar as coisas aqui do lado pra encantar melhor, sendo que eu não tenho muito, né, eu não tenho muito, então nem vale muito a pena Vou fazer minha espadinha de Dima, fazer minha espadinha de Dima e eu já vi que tem gente full Dima, cara, tem gente que tá full Dima, galera Pra vocês terem uma ideia, então a gente tá um pouquinho ruim assim, né, e tem gente que tá com poção também, então a gente tá um pouco ruim Mas a gente pode melhorar isso daqui, cara, vamos lá, inquebrável, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus Aí você me complica, aí você me complica muito o joguinho Vamos lá, peguei um, nossa, tá muito lixo meus encantamentos, cara Tão muito lixo, então, nossa, piores encantamentos possíveis Mas ok, galera, pelo menos a gente finge que tá bom, né, a gente finge que tá bom pro inimigo ficar com medo, tranquilo Mas é isso, tá, galera, voltei, minha mãe tinha me interrompido aqui, mas ok, já voltamos à produção E, cara, mano, os caras vão vir com tudo pra cima da gente, então a gente tem que ter muito cuidado pra ti agora Tipo, muito mesmo Sai, Creeper! Ok, ok, consegui sobreviver pro Creeper Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, tá, tranquilo De boa, de boa, vamos sair por aqui Tá, galera, eu falo que eu tô com, eu tô sim com medo, cara Eu tô sim com medo porque eu não me sinto forte, eu não me sinto forte Eu acho que a gente... Oh, agora eu me sinto forte, agora eu me sinto forte Boa, boa Regeneração, velocidade, invisibilidade e... Olha aqui, poxa, eu já vou jogar fora Porque a gente não vai precisar, a gente não vai poder usar Menos um, quem morreu? Nossa! O Total morreu pro Bros, cara Ah, desisto, ah, desisto Total desistiu, cara, Total desistiu Ok, morri GG, Bros Caraca, mano, o Total morreu pro Bros Boa, Total, sensacional Total jogou bem pra caramba Ok, vamos lá Por enquanto parece que o Total vai ficar... Ahn... Ahn... Bem das pessoas, né, se eu não me engano vai ser isso Ahn... Então, ok Opa, tem uma coisa aqui Tem gatinho aqui Deixa eu ver o que tem aqui Isso aqui também não é muito bom Tá Ok, vamos pegar mais então Nossa, galera O Bros tá indo com tudo pra cima das pessoas Então Mano As pessoas, será que tem tipo gente perto de mim? Porque se tiver Terro, galera Eu não me sinto forte Eu não me sinto forte Preciso organizar meu inventário Porque eu não consigo jogar bem sem o inventário organizado Não consigo jogar bem sem o inventário organizado Mas ok, vamos lá Ok Mano, por que que eu deixei meu encantamentable lá? Nossa Posso ter me ferrado Quer dizer Posso ter ajudado os outros, velho Sou muito burra, galera Podia ter tirado De lá Tá ligado? Sai, ô zumbi Você acha que você é quem, cara? Sai, zumbi Pelo amor de Deus, cara Você não pode me matar Você tá entendendo que você não pode me matar? Meu Deus Já passaram por aqui, galera Já passaram por aqui Tá Não Tá Morri, morri Barra aqui Tá, galera Ferrou Ferrou muito Ferrou muito Muito Meu Deus Tem o cara Fudima aqui É o Lux O Lux é a Fudima Galera, ferrou Ferrou, sério Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Tem gente Fudima Vocês entendem o que que é isso? Será que ele me viu? Meu Deus Tá correndo atrás de mim Não, 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 não Não, não Não Ferrou, galera Ferrou que eu não Não tô com as minhas Com as minhas coisas aqui Caraca, se ele conseguir me pegar Ferrou Se ele conseguir me pegar Ferrou Ferrou, galera Tá atrás de mim Eu tô ouvindo os passos dele Tô ouvindo os passos dele Corre, Bibi Pelo amor de Deus Corre, Bibi Vai Vai atrás de outra pessoa Atrás de mim Você não precisa vir Você não precisa vir Atrás de mim Eu não quero Tô afim de PVP agora, não Tô afim de PVP agora, não Ah, ele parou de correr atrás de mim Ufa, galera Ufa, galera Podia ser o nosso fim agora Podia ter sido o nosso fim agora Quase que eu me ferrei Juro Quase que eu me ferrei Se ele, se ele, se ele Opa, isso aqui é a Lucky Potion Não pode Tá, já vou deixar isso aqui também Tá, pronto, galera Deixa eu ver certinho o que que é Velocidade, veneno, invisibilidade e regeneração Tá, isso aqui que eu vou tomar Tomar Veneno, por que que eu teria que tomar uma poção de veneno, velho Não dá, isso aqui é ruim Isso aqui é ruim Invisibilidade, velocidade e regeneração Tá Tá, isso aqui é invisibilidade Cara, não vai, não vai dar muito certo eu usar a invisibilidade Porque, ahm Nossa, tem muita Lucky Block ali Caraca, tem muita Lucky Block ali Vou pra aquele lado, então Mano, eu acho que tá todo mundo desse lado, então, galera Acho que tá todo mundo desse lado, então Ok, já deixa eu colocar as coisas aqui Pronto Pronto, galera Estamos mais seguros agora Nossa, ainda bem que o Lux parou de coer atrás de mim Se não era minha Era meu fim, cara Era meu fim Mas agora eu vou pegar mais Lucky Block Porque a gente precisa ficar mais forte, velho A gente tá muito fraco ainda Tamo muito fraco Isso aqui não vai ser nada bom Não, explodi Droga, explodi, explodi, explodi Meu Deus, será que tem alguém aqui? Pelo amor de Deus Corre, Bibi Corre, Bibi Pelo amor de Deus, velho Ninguém pode me ver aqui, galera Ninguém pode me ver aqui Senão ferrou Se não Opa Opa Não, Bob Pelo amor de Deus, Bob Não, não vai me matar, não Tô vazando Tô vazando daqui Galera Mano Quase que eu me ferrei agora Tô Nossa, eu tô até Nossa, isso aqui era uma trap Mas ainda bem que tinha água E aí Opa, eu me salvei Boa Boa, 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 galera Sai, Bob Sai, Bob Você não vai me ferrar, Bob Ok, galera Pegamos mais um bloco de Gima Isso vai ser muito bom Muito bom A gente já pode fazer um peitoral E mais alguma coisa Qualquer outra coisa Meu Deus Já tão pegando Já tão pegando Poço também Ok Eu acho que ficar em um lugar alto É a melhor coisa que eu posso fazer no momento Tá, vamos lá Eu vou fazer um peitoral Mano, peitoral Não, vou fazer uma calça É, vou fazer uma calça Que eu tenho um peitoral encantado Isso já é bom Tá, bom Beleza Pode uma saudarada Sensor cap Sensor cap Sensor cap pode Ok Vamos abrir Tá Só uma bad rock mesmo Caraca, galera Tá tenso o bagulho Tá tenso o bagulho Porque Os caras já tão full Gima Os caras já tão full Gima A gente só tá com peitoral A gente só tá com calça e capacete Então a gente precisa de mais Gima Oh Isso aqui vai ser ótimo Vai ser ótimo, cara Vai ser ótimo Beleza Ah, não Caiu aqui, velho Que raiva Que raiva, velho Mas ok Ok, galera Tamo bem até Tamo bem Não tamo tão ruim assim Não tamo tão ruim A gente só precisa de Gima Oh Oh Boa, peitoral Ainda bem que eu não fiz o peitoral lá Ainda bem que eu não fiz o peitoral lá Nossa Boa, galera Tamo ficando bem Tamo ficando bem Look cool Oh Diamante Boa, galera Boa Agora eu vou matar Agora eu quero ver quem veio pra cima de mim Agora eu vou pro ataque Agora, mano Agora vocês podem vir com tudo que eu Vim de quente que eu tô fervendo Deixa eu fazer o meu Minha bota aqui Nossa, mano Eu podia estar com o meu encantamento table agora Que aí eu fazia Oh, dá pra fazer mais um encantamento table Dá pra fazer um encantamento table Tá, acho que eu vou fazer um encantamento table Vai ser a melhor coisa que eu posso fazer Ok Ok E um livrinho aqui Mentira que eu não Ah tá, que susto Eu achei que eu não tinha livro Achei que eu não tinha livro, galera Ah não, eu não tenho Ah, eu vou te matar Eu vou matar vocês, galinhas Vou matar vocês Que aí eu pego encantamento de vocês Boa Será que galinha não dá encantamento? Mentira que galinha não dá encantamento Nossa, galinha não dá encantamento Sabia disso não, galinhas Sabia disso não Nossa, que frio da mãe vocês, velho Vocês não dão nem encantamento pra mim Tudo bem Mano, eu acho que ninguém não tá full iron Então eu vou deixar esses itens Ahn Esses itens Uma amostra mesmo Tá, tranquilo Galera Não sei se eu tô bem Porque a galera pode estar com tipo Poção de força Pode estar com um monte de coisa boa Assim Aí eu Uh, mais Dima Tá, mas eu não preciso de Dima Só que eu preciso levar Porque vai que Alguém não tem Dima, né Aí vai ser Bom pra ele E ruim pra mim Tá Deixa eu levar aqui Esses Dimas Mano, eu tô Eu tô tranquilo agora Que a gente tem Dima Ó, ali tem mais Dima, velho Então os caras tão ostentando mesmo Se eles tão deixando Dima pra trás É porque tão ostentando mesmo Tá, não vou pegar aquela toa Se a galera tá bem assim Ah, você tá de sacanagem, mano Quando eu mais preciso de Dima Agora tá vindo um monte Uh, mais Dima, velho Pelo amor de Deus É chuva de diamante Chuva de diamante Meu Deus Eu preciso comer Se chegar alguém aqui E me matar, ferrou Nossa, tem um cavalo Cavalo ali, velho Ok Tá Vamos aqui Tranquilo Vamos Bom, essa espada aqui vai ser ótimo Não, não Bloco de Dima não vai embora, não Boa Já transformar esse bloco de Dima Boa Boa, galera Boa, galera Deixa eu ver quem tá vivo Tá todo mundo Vivo menos o total Todo mundo vivo menos o total Caraca, velho Lucky Pig, boa Já vamos encantar ele Boa Veio coisa suficiente Boa Veio coisa suficiente Suficiente Vamos encantar essa espada, então Precisa vir afiada Afiada Boa 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 Boa, galera Agora vamos levar isso aqui junto Levar isso aqui junto Que da outra vez que eu não levei Eu fiquei Quebolada que eu não levei Ok, vamos lá Preciso de poção agora Poção, por favor Poção, velho Não Nossa Explodi tudo Explodi tudo Tomara que não tenha ninguém aqui Que ninguém me veja Se não ferrou Se não ferrou Caraca, a galera tá bem espalhada pelo mapa Pelo jeito Ninguém tá se encontrando Nem nada Vou morrer Não, não vou morrer não Sortuda 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 Ok Caraca, mano Eu posso pegar esses blocos aqui E fazer maçã dourada, né Seria uma ótima coisa, velho Nossa, seria perfeito Tive que pausar Eita, o que aconteceu? Tocou o sino na cidade do outro, velho Tocou o sino na cidade dele Que doido Que doido, galera Aqui em São Paulo não toca sino Mas ok Vamos lá Ok Vamos quebrar Uh, mais ouro Mais ouro Ótimo, velho A gente tá muito bem Não, eu preciso de ouro Não um livro Ouro Ouro Eu quero ouro Me dê em ouro Ouro Aí, boa Peguei ouro Peguei ouro Tem mais ouro? Não tem Acabou tudo Pronto Deixa eu pegar Opa Nossa, velho Mitei Mitei, galera Mitei Mitei, 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 mitei Boa, galera Boa, galera Mano, eu vou Eu vou andar com isso aqui agora Aqui assim, ó E... Nossa, galera GG, velho GG Mano, eu tô felizona Tô felizona Isso aqui pode dar só dima Então eu não preciso mais de dima Então deixa quieto, né? Deixa eu colocar isso aqui Isso aqui Tá Mano, eu preciso só de... Meu Deus Meu Deus Pelo jeito ele não quer tretar, né, galera? Pelo jeito ele não tá querendo tretar, não Mas eu vou pra cima Vou pra cima Vou pra cima, sabe por quê? Porque eu sou da treta Sou da treta mesmo Vem Só vem, vai Vem, Jumbo Vem, Jumbo Oh 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 Jumbo tá correndo, cara Jumbo tá correndo Não, ele tem cachorro, velho Aí você me ferra, né? Aí você me ferra, parceiro Aí você me ferra, né, parceiro? Você spawnando cachorro, aí você me ferra Deixa eu tentar matar o cachorro dele Vem, cachorrinho Vem, cachorrinho Vem, cachorrinho Uh Matei Vou matar Vou matar Vou matar Matei Bom, matei Matei os cachorros dele Eu tenho mais 1 minuto e 20 de maçã Vem, parceiro Vem, parceiro Vem, parceiro Vem, parceiro Meu Deus Tá lagando, galera Tá lagando Bem na hora que não pode lagar, tá lagando Vem Vem, parceiro Eu preciso matar o Jumbo, cara Preciso matar o Jumbo pra pegar as coisas dele Senão ele vai ser um Meu filho do homem Tá atacando um ovo em mim Você tá sacanagem? Tá atacando um ovo em mim Deve tá com pouca vida Deve tá com pouca vida Não, 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 não Vai tomar poção, não Vai tomar poção, não Você volta aqui, parceiro Você volta aqui, parceiro O que que ele tá tomando poção? Queria saber só do que que é a poção dele Ô, filho da mãe Não, não, não Ele tá muito forte Ele tá muito forte Ele tá muito forte Não, não Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Vocês morram Vocês morram Que vocês não podem me matar, não Seu filho da mãe Vocês não podem me matar, não Vocês estão ligados que eu não morro pra lobo, né Não morro pra lobo Calma, galera Nossa, eu tô muito tensa Eu tô muito tensa Lagou Lagou tudo Ferrou Ferrou, lagou tudo Lagou tudo, não Não, 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 não Não, não pode ter acontecido isso, velho Não pode ter acontecido isso Beleza, galera Eles deixaram eu voltar Porque, mano Foi injustiça, tá ligado Velho Tipo, travou tudo e ia morrer Mas, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê seu like, se inscreve no canal Que é muito importante E se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição Tranquilo É isso aí Um beijinho pra vocês E Falou